O metrô de Londres inaugurou ontem um serviço noturno, o Night Tub. Até o momento, o metrô parava de funcionar por volta da meia-noite durante a semana e a uma da madrugada nos fins de semana. A partir de agora, duas linhas funcionarão 24 horas por dia, nas sextas e sábados. São elas a Central e a Vitória, que cruzam a capital britânica de leste a oeste e de norte a sul. No outono do hemisfério norte, o serviço será ampliado às linhas de Obelie, North Term e Piccadilly. A abertura do serviço noturno estava prevista para setembro do ano passado, mas foi adiada devido à oposição dos funcionários do metrô, que convocaram várias greves para negociar novas condições salariais e de segurança. Para garantir o último quesito, a polícia britânica anunciou a mobilização de 100 agentes adicionais nas estações que ficarem abertas durante a noite. O metrô de Londres começou a funcionar em 1863 e é o mais antigo do mundo.